Olá, galerinha! Eu sou a professora Rosilda do Bersário 1 e hoje eu trago para vocês uma brincadeira bem legal, que são os dados artísticos. Na hora que as crianças estiverem brincando, elas irão estimular a coordenação motora, o equilíbrio, a concentração e as diferentes sensações. E agora eu vou apresentar para vocês os materiais que eu usei para o nosso momento. Vamos lá? Eu usei caixas de papelão e coloquei algumas figuras. Carvão Borra de café Beterraba Gesso Coral Tijolo Usei jornal para fazer uma bolinha para pintura Bucha Plástico bolha Tecido Telha Papel craft Papelão Papelão E madeira E agora eu vou ensinar para vocês como que vai ser a nossa brincadeira. Primeiro eu vou jogar esse dado para cima e a figura que cair vai ser os nossos riscantes. Depois, com esse outro dado, eu também vou jogar ele para cima e a figura que cair vai ser o nosso suporte. E agora, vamos brincar? Tecido currently, a figura que cair vai ser o nosso humordo. E agora, vamos brincar. Percejo publicale Para a ہ A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL